Música Vocês pareceres são obrigadas, obrigada gente, obrigada por ter. E a Licharves ligou pela segunda vez o prêmio de melhor marcador do Brasil. Olha só. Estamos muito chiquinhas. Olha só, gente. Eu acabei de ganhar um prêmio. Tesoura de ouro. Como o cabelo mais desejado do Brasil. Estou muito feliz. Olha só.